O que é o Indirect? Mas, embora sejam temas aparentemente distintos, eles se tangenciam entre si, eles têm um diálogo, pois tratam, dão a mesma teorização do contemporâneo, uma explicação de diversos sonomas e diversos aspectos que nós estamos vivenciando nos dias de hoje. O título Indirect surgiu da ideia do álbum Direct, gravado pelo Vangeles em 89, quando ele se mudou de Londres para Atenas, foi o primeiro álbum gravado em Atenas. E ali ele criou um método de gravação espontânea, onde a composição e a execução se davam no mesmo tempo. Isso porque ele tinha recursos para poder deixar todos os presets já pré-programados, para na hora que começar a gravar a música, ele já ter todos os instrumentos que seriam necessários para a execução daquela obra. Aí ele deu o título Direct, e aqui nós temos o título Indirect, até porque as músicas estão aparentemente dissociadas. Essa foi a ideia. Então, o concept é o meu quarto álbum, ele acaba de sair, acaba de ser publicado e já está disponível em todas as plataformas de stream, Spotify, Pandora. E também a venda nos sites de música como o Amazon Music, Apple Music, iTunes, etc. O concept, embora tenha esse título, concept, ele também não é um álbum conceitual, assim como também não era um Indirect. Ele foi construído ao longo de todo esse ano, faixa por faixa, por músicas aparentemente desconectadas umas das outras, já que elas não abordam um único tema específico. Mas tratam de um emareado de assuntos que perpassam a terra complexa, que produz a compreensão da atualidade. É um disco que eu tive muito prazer em construir, porque foi mês a mês, faixa a faixa, até nós termos as treze músicas que realmente compuseram esta obra. Foi uma ideia parecida com o que o Peter Gabriel fez com o seu novo álbum, Wild, em que ele lançou uma música por mês, e agora no dia 1º de dezembro, finalmente lançou o seu álbum concluído. A ideia dele foi interessante, porque em cada lua nova ele gravava uma música, na lua nova seguinte ele gravava essa mesma música, só que um mix alternativo dela. Eu ainda não tive essa ideia. Mas, como todos acompanharam, foram músicas que foram entregues mês a mês. À medida que as faixas iam sendo compostas, elas iam sendo lançadas. Quando eu achei que tinha faixas suficientes, e que elas compunham um emareado de temas e assuntos, que eu queria passar ou transmitir essa ideia, então eu publiquei o disco. E eu espero que vocês apreciem, apesar de que todos já conhecem todas as músicas. E aí 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 Comecei a gravar o meu quinto álbum, que terá como título Universe 25, Universe 25. Diferentemente dos álbuns anteriores, este é um álbum conceitual. O que é que ele tem de igual aos anteriores, é indirecto, ele conceito. É que ele será construído faixa a faixa. Ao longo de todo esse ano de 24, eu vou estar entregando mês a mês uma nova música. Com a ideia de tê-lo concluído em dezembro do ano que vem. O Universe 25, gente, foi um experimento dos mais aterrorizantes da ciência. Através dele, a gente tinha a ideia de explicar as sociedades humanas. Eles criaram uma colônia de ratos, um verdadeiro paraíso, onde existia abundância de água e comida e um grande espaço habitacional. O que aconteceu dentro dessa colônia é aterrador. E o pior é que ele explica um pouco dos comportamentos das sociedades humanas. É um disco bastante interessante, com músicas que vão estar tocando em cada um dos aspectos do que aconteceu dentro dessa colônia ao longo do tempo. Tem esse nome, Universe 25, porque foi feita essa experiência 25 vezes. Começou nos meados dos anos 50 e foi até meados dos anos 70. Podem pesquisar no Google Universe 25. Leiam a esse respeito. O disco vai tratar desse tema. Já tem capa e já tem a primeira música que será lançada no próximo dia 13. Aguardem.